Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vim aqui indicar uma preciosidade, uma coisa assim... Ai, gente, maravilhosa, que é o BL Bad Buddy. Mas, Aline, o que é BL? Eu não tô entendendo nada. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se você nunca ouviu falar em BL, basicamente significa dorama BL. Tá bom, o que é dorama BL? Nossa, fui péssima na explicação, desculpa! BL, basicamente, significa boys love, ou seja, nós temos uma série asiática que fala sobre casais gays. Olha, que delícia, que coisa maravilhosa! E hoje, nós vamos falar sobre Bad Buddy, que é sim... Gente, é tudo pra mim. O dorama tá disponível lá no Viki, que é um streaming de produções asiáticas que eu adoro. Inclusive, esse vídeo não é uma publicidade, pra quem acha que é, eu realmente gosto muito do Viki. E eu sei que tem alguns episódios de Bad Buddy gratuitos, então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês, pra vocês assistirem pelo menos aí os dois, três primeiros episódios, que estão gratuitos, se eu não estiver muito maluca, tá? E pra quem não sabe, esse é o segundo vídeo sobre BL aqui no canal, então eu te convido a assistir o vídeo de Kim Porche, que é simplesmente uma das coisas mais magníficas que eu já vi na minha vida. Saudades de Kim Porche. Inclusive, já assisti três vezes, galera, pra vocês terem noção o nível do meu vício. Então é só clicar nos cards que vocês vão cair diretamente pra esse videozinho de Kim Porche, tá? E pra você que vai ficar por aqui, eu preciso deixar claro que esse vídeo será dividido em duas categorias. Então, primeiramente, nós vamos conversar sobre Bad Buddy, sem spoiler, eu quero justamente apresentar essa história maravilhosa e fofinha pra vocês. E aí, no final, eu conto alguns spoilers, algumas coisas importantes que eu achei aí ao longo desse BL, tá bom? Mas antes da gente começar, eu sei que eu já enrolei muito nessa introdução, mas se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação, porque vai sair muita indicação por aqui. Inclusive, se você aí tiver algum BL nível Kim Porche e Bad Buddy assim, pode indicar aqui nos comentários também, porque eu estou fazendo uma lista de BLs que eu quero assistir, ok? Tá bom, Aline, você falou, 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 falou mais do que se trata. Qual que é a história de Bad Buddy? Nós vamos acompanhar, então, dois garotos que, teoricamente, cresceram juntos, porém, eles são destinados a serem inimigos. Eles competem o tempo todo, brigam o tempo todo, eles são verdadeiros rivais, tá? E sabe por que eles se odeiam tanto assim? Porque eles são meio que obrigados a isso mesmo, porque seus pais são vizinhos há muito tempo, né? Há muitos anos e tudo mais. Só que seus pais se odeiam com todas as forças, obrigando os filhos a se odiarem também. Eu confesso que eu acho isso uma bizarrice. Esses pais não têm vergonha na cara, porque são apenas duas crianças. Desde que eles eram recém-nascidos ali, que estavam no colo da mãe, eles já queriam que as crianças fossem uma melhor que a outra. O que é isso, gente? Que coisa mais idiota, que coisa mais imatura. Se eles se odiavam, e daí? E daí? Os filhos tinham que se odiar também? Ih, já tô ficando irritada, hein? Mas tudo bem, isso é importante para o desenvolvimento da história desses dois maravilhosos, saca só. Além de tudo isso que eu falei para vocês, cada um tem o seu grupinho de amigos que também se odeiam. E eles saem na mão o tempo todo. Quando eu falo saem na mão, eles saem no soco mesmo. Eles não podiam ficar no mesmo ambiente, que em algum momento eles iam começar a quebrar tudo, começar a se bater. Gente, era uma confusão. Mas aí a reviravolta vem, hein? Sabe qual que é a reviravolta? Eles vão se tornar amigos. Ah, achou que eu ia falar outra coisa, né? Não. Primeiramente, eles acabam, né, gostando um do outro ali, começam a conversar todos os dias por mensagem, aí vira aquela coisa. Então, eles escondem essa amizade de todo mundo. Só que aí vai chegando um certo momento, eles vão percebendo que estão sentindo coisas diferentes. Vão sentindo que, assim, um tá com ciúmes do outro, já quer ficar o tempo todo ali junto. Tipo assim, como assim o seu amigo foi no seu quarto aquela hora da noite, como assim, sabe? E aí eles vão percebendo que eram inimigos, se tornaram amigos e agora vão ser um casalzinho. Pois sim, eles acabam se apaixonando perdidamente. E aí, obviamente, já que eles tinham que esconder até mesmo a amizade, imagina um relacionamento amoroso. Então, eles acabam escondendo essa relação de toda a família, de todos os amigos, fingem que ainda são inimigos ali, que querem sair na mão, aquela coisa. Sendo que, na verdade, eles não queriam sair no soco. Eles queriam beijar na boca. Então, uma das coisas que eu mais gostei de Bad Buddy é justamente a história, tudo isso que eu falei pra vocês. Os personagens são muito carismáticos. Eu dava muita risada com eles, assim, de verdade. E a implicância desses dois, eu confesso que às vezes começava a me irritar. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, para de ficar implicando e beija na boca logo. Só que você vai vendo esse sentimento crescendo aos poucos. E aí você já começa a se perguntar, será que esse sentimento já não existia anos atrás, quando eles eram crianças, que eles tinham que se odiar? Então, esse Belly tem uma boa construção de história, na minha opinião. Vai mostrando eles jovenzinhos, e aí mostrando flashbacks, para a gente entender algumas coisas aí do futuro, algumas coisas que estão acontecendo no presente também. E essa parada da família é uma coisa que me irrita muito, porque não faz sentido, na minha cabeça, os pais obrigarem eles a se odiarem. Vou dar um pequeno spoiler para você aqui, só para você entender a intensidade desse ódio dos pais, tá? Mas eu prometo que não é absolutamente nada demais, mas eu preciso dar pequenas coisinhas aqui para você sentir vontade de assistir. Eu sou assim, tá? Tem um certo momento que um deles, não vou falar qual deles já, para não te dar esse spoiler aí, mas eles estão ali em um almoço de família, conversando, e certo momento começam a conversar sobre a sexualidade do garoto. E os pais ficam super de boa, fica assim, ah, eu sou uma mãe moderna, não tem problema nenhum, você pode trazer seu namorado, você pode namorar homens, mulheres, namora quem você quiser, inclusive isso é muito legal. O garoto fica todo felizinho ali, né, orgulhoso dos pais nesse momento, dá para ver na cara dele, só que a mãe, em determinado momento, acaba falando assim, olha, você pode namorar o cara que você quiser, menos o vizinho. Ou seja, os pais não se importavam dele ser gay de maneira nenhuma, mas Deus o livre namorar o vizinho. Gente, olha que loucura. E o garoto vai namorar quem? Tem justamente o vizinho, adoro. Olha, eu vou até fazer um pequeno desabafo aqui com vocês, que quando eu assisti King Porsche, eu tive o mesmo sentimento que eu tive assistindo Bad Buddy. E é um sentimento muito involuntário, assim, eu não queria pensar dessa maneira, porque eu acho que existem produções incríveis em vários lugares. Mas quando eu assisti a Bad Buddy, eu pensava, caraca, se fosse uma série americana disponível na Netflix, certamente seria um hit, certamente todo mundo ia falar muito sobre Bad Buddy. Cara, eu vou até ser, assim, muito louca, mas eu aposto com vocês, que se Bad Buddy fosse uma série americana, se fosse uma série de outro lugar, tivesse aí na Netflix com dublagem, e tivesse um bom marketing, Bad Buddy seria tão grande quanto Heartstopper. Gente, é sério, eu não tenho dúvida disso. Quando eu penso isso, eu penso, poxa, eu gostei dos atores, eu gostei dos personagens, eu gosto de ser uma série tailandesa, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, nossa, mais pessoas poderiam conhecer essa história, e se tivesse na Netflix com dublagem, se tivesse, seria hit, seria sucesso. Infelizmente, essa é a verdade, né, galera? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, pra você também dar uma oportunidade pra coisas diferentes, e eu sei que eu tô muito redundante, todo vídeo eu tô falando isso, mas, cara, eu tenho encontrado histórias tão divertidas, tão fofas, tão maravilhosas, e bem feitas, em outros países também, porque também tem séries americanas excelentes, então, é muito bom. Gente, vocês não tem noção como é bom não se limitar e assistir qualquer coisa. Eu vou ficar, então, pregando a palavra de Bad Bunny esse vídeo inteiro, vai assistir, tem episódio gratuito no Viki, infelizmente, não tem dublagem, e eu sei que no começo, vai ser estranho pra você, você vai ouvir ali, a língua deles, vai falar assim, meu Deus, é muito estranho, eu não vou me acostumar, mas calma, você vai se acostumar com a legenda, sim, confia em mim, tá bom? Não desiste. Tá, passou o desabafo, agora voltando a falar sobre Bad Bunny, uma das coisas que eu mais gostei, foi a maneira que a galera lidou, quando descobre que eles são um casalzinho, porque eu não preciso nem falar pra vocês, que vão descobrir em algum momento, né gente, é meio óbvio isso. Eu vou falar com mais detalhes, mais pro final do vídeo, quando a gente começar a falar aí com spoiler, mas me surpreendeu bastante a reação da galera, inclusive, é a questão da sexualidade deles, cara, eles lidam de uma maneira muito legal, muito natural, e eu acho que é, assim, do jeito que tem que ser, sabe? E eu também gosto do desenvolvimento que eles fazem com um grupinho de amigos deles, porque a gente tem aí arquitetura versus engenharia, realmente tem essa briga entre eles aí dos cursos, e aí você fica pensando, poxa, eu queria que eles parassem de se bater e virassem amigos, sabe? Tá, mas eu acho que eu já falei demais, e tô quase soltando alguns spoilers aqui, então eu acho que é melhor a gente já começar aí a zona de spoiler, pra quem já assistiu, ou pra quem não se incomoda com spoiler, tá bom? A partir desse momento vai ter spoiler. Gostaria então de falar sobre a Inky e a Pa, que é a irmã do Pat. Gente, os nomes, é muito difícil, tá? Decorar e pronunciar, já... Olha, eu tenho que pedir desculpa a todo vídeo. Mas eu amei essas duas com todas as minhas forças, e uma das coisas que eu não gostei do Dorama foi justamente não dar destaque pras minhas meninas maravilhosas. Sabe? Elas são muito legais, inclusive se tivesse um spin-off, é um GL, né, que é Girls Love, com essas duas, eu assistiria com certeza... Será que existe? Será que ninguém nunca pensou nisso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês precisam fazer um spin-off de Bad Buddy com essas duas protagonizando, eu com certeza daria o play. Outra coisa que eu não curti tanto assim foi o último episódio. Eu esperava outra coisa, e não acho que é interessante eles voltarem a esconder o relacionamento, mesmo que os pais deles já sabiam disso. Cara, eles já eram adultos, sabe? Tinha que acabar o BL com o casamento deles, e não... Ai, vou esconder dos meus pais. Problema dos seus pais, queridos. Ai, eles se odeiam. Problema deles. Deixa eles se odiar. Eu, hein? Só porque seus pais se odeiam, você não vai poder beijar na boca do teu namorado, do homem que tu ama? Que culpa eles têm dos erros passados dos pais? Então, não gostei. Mas eu confesso que eu quase enfartei ali no comecinho do último episódio, quando eles falam que tinham terminado, e aí eles voltam a fingir ali que são inimigos pra galera que estudou com eles e tal. Só que sim, tem algumas pessoas que sabem que eles têm um relacionamento, mas eu não acho que é a... Eu não acho que é uma boa mensagem fazer eles voltarem atrás, esconder essa relação, sabe? Eu acho que, na verdade, eles tinham que ir pra frente. Por mais que as pessoas importantes ali sabiam, eu acho que não... Sabe, na minha cabeça não fez sentido eles esconderem dos pais. Mas uma coisa que eu gostei muito, e eu esperava esse momento, é a amizade do Korn e do Y. Não sei se é assim que pronuncia. Mas eu gostei muito desses dois, porque eles se odiavam muito. Inclusive, o Y, ele é muito rabugento. Peguei raiva dele em alguns momentos, devo confessar, tá? Mas fiquei feliz deles abrirem o negócio juntos ali no final, a gente vê eles mais maduros e tal. Também achei interessante eles mostrarem que eles são amigos, né? Mesmo assim, uma amizade saudável, uma amizade gostosa. Eles poderiam ser um casal também? Sim, mas eu acho interessante eles mostrarem que também existe aí a amizade, né? E aí, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, antes da gente encerrar esse vídeo, é justamente a reação da galera quando descobriu que os dois eram um casal. Eu percebo que eles não tiveram problema nenhum em relação à sexualidade deles. Na verdade, o problema foi outro. O problema foi que eles esconderam a relação. Então, a gente vê, por exemplo, o Y chateado com um amigo, não por estarem em um relacionamento com um cara que ele odiava, mas sim por não ter confiado nele o suficiente pra contar o que ele tava passando. Então, eu achei isso muito interessante. Eu acho que os amigos foram até mesmo maduros. A gente tem esse primeiro momento que eles ficam chateados, que eles ficam, poxa vida, e agora? Mas não, eu acho que eles souberam lidar com a situação de uma maneira muito madura e eu não esperava isso. Eu confesso que eu esperava que os amigos iam começar a brigar, iam começar a falar assim, não, vocês vão terminar, como assim você ficou com o nosso inimigo? Não pode... Não! A gente tem momentos, por exemplo, que o Korn chega ali na casa do Paty e ele se dá de cara ali comprando a cama ali no quarto e tal, os dois todos... E aí, a gente não vê um... ele bravo nem nada do tipo. Pelo contrário, a gente vê os personagens ficando animados com a situação, com o casal e todo mundo, nossa, lá vai eles, eles são tão fofinhos e tal. Então, todo mundo torce pro casal também. Não tem aquela coisa de, vocês têm que terminar, a não ser os pais, né? A gente tem essa questão com os pais. Mas com os amigos, eu acho que eles souberam lidar isso de uma... Nossa, eu fiquei muito feliz com a maneira que eles lidaram, de coração mesmo. E aí, a gente vai vendo que rola até mesmo essa aproximação dos próprios amigos, né? Já que eles estão namorando agora, então, os amigos também vão ter que se aproximar. Então, a gente vai vendo essa aproximação acontecendo pouco a pouco e todos eles deixam de ser inimigos. Não tem mais essa coisa de engenharia versus arquitetura. Eles se juntam. Tem momentos ali deles brincando. Cara, é muito gostosinho o começo da relação, do namoro deles especificamente, mas da amizade dos outros também, por culpa deles. Gente, eu simplesmente amei isso. Eu queria fazer parte desse grupinho. Eu queria que tivesse 500 temporadas desse Dorama BL. Eu ia assistir, com certeza. Faltou o casamento dos meus meninos. Faltou isso daí. Não adianta você me falar que não, porque tinha que ter terminado com o casamento deles, sim. E os pais deles que se lasquem, tá? Mas, enfim, se você já assistiu Bad Buddy, comenta aqui embaixo o que você achou deste BL. Se você também gostou. E, mais uma vez, se você tem um BL tipo Kim Porsche, tipo Bad Buddy, comenta aí também que eu quero assistir mais BL, gente. Eu gosto de BL porque eu assisto mais rápido, né? Os episódios são mais curtos que Doramas aí, que tem uma hora e pouco e tal. Pelo menos os que eu assisti até agora, né? Deve ter, BL, que seja com mais de uma hora de episódio também. Mas Bad Buddy, por exemplo, eu assisti em um domingo. Fiquei desde a hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir. E aí, no outro dia, eu fui lá e assisti o último episódio. Estou aqui sofrendo já com saudade dos meus meninos. E já pensando se eu assisto mais uma vez. Eu fico revendo, gente. Eu fico revendo as cenas no YouTube. Eu fico vendo edit do casal. Eu tô nesse nível. Eles são maravilhosos. É muito gostoso. Toda vez que eu termino um Dorama, toda vez que eu termino um BL. O que eu mais faço é procurar edit pra ver coisinha. Não, gente. Eu tô virando uma pessoa fofa. Eu acho que eu tô virando uma pessoa romântica. Doramas que vocês fizeram comigo. E eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber notificação. E não esquece daquele like que me ajuda bastante. E também vai lá me seguir nas redes sociais que estão sempre lá tentando falar com vocês. Combinado? Na verdade, eu estou lá todos os dias mesmo indicando muita coisa. Então, se você gosta de dicas mais rapidinhas, assim, uma coisa mais papum, papapum, vai lá me seguir no Instagram e no TikTok que tem dica lá todo dia, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Vai assistir Bad Bunny, hein? Pelo amor de Jesus, vai assistir Bad Bunny. Gente, vai assistir Bad Bunny. Eu imploro vai assistir Bad Bunny. Desculpa gritar no ouvido de vocês, mas vai assistir Bad Bunny. Tchau. Bad Bunny. Tchau. 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 Tchau.